Olá pessoal, tudo bom? Olá, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai ajudar vocês tão indecis aí se compram um machinho ou uma fêmea. Essa daqui é uma fêmezinha que está reservada para o Rodrigo. Olha o Rodrigo, essa fêmea aí, uma pretinha com branca. Esse aqui já é um machinho, que é para o Mário. Olha Mário, seu machinho. Então nesse vídeo a gente vai falar algumas características, né? Porque tem pessoas que ficam indecisas, querendo saber, tá naquela indecisão, ah, escolho macho, escolho uma fêmea, qual é o mais góssimo, qual é o que tem um comportamento mais calmo. Então a gente vai falar nesse vídeo para tentar ajudar vocês aí nessas coisas. Quando as pessoas vão comprar uma fêmea, as pessoas têm a dúvida porque elas entram no cio, né amor? Então as pessoas ficam com medo de sujar a casa, né? É, pela aquela questão do sangue. Ou então também quando vão escolher um machinho, aí fica com dúvida porque, e fala, ah Leonardo, mas o machinho tem aquela questão de marcar território, né? Então fica também com receio de um machinho ficar mijando os mortos. Mas para as ambas as situações tem um controle, né? A fêmea e o macho, você fazendo a castilação, diminui muito com esse problema. Com a fêmea resolve por completo, porque aí a fêmea não vai ficar mais entrando no cio e tendo aquela questão do sangramento, né? E com o macho, se você faz um macho ainda jovem e ele nem aprendeu a levantar a patinha, é muito provável que ele ainda faça o xixi agachado. A gente tem vários clientes que a gente vende um macho, aí eles comentam, assim, Leonardo, olha, eu tenho um macho aqui, eu tenho primeiro, ele nunca teve contato com uma fêmea, nunca teve contato com outro macho que já sabe urinar de patinha levantada, então eles ficam de boa mesmo, assim, eles... Não tem esse problema de ficar marcando. E quando é castrado, se ele está levantando a pata por extinto, para poder fazer umas gotinhas ali deixando o cheirinho dele para as outras cadelas, que essa seria a intenção, ele já não faz mais, ele já me deu agachado muito parecido com a fêmea mesmo. Outra dúvida também que as pessoas têm é se o macho pode colocar laço. A gente até fez outro vídeo falando desse assunto, né? É, a gente explicou porque algumas pessoas faltam por comprar fêmea, mas para enfeitar, né, colocar laço assim, porque acham bonitinho e falam, ah, o macho não tem isso, não... Mas muito pelo contrário, o xixi tem essa vantagem também. O xixi fica com uma pelagem muito longa, né, então eles são, é... Eles são muito parecidos quando eles estão peludo. Então você pode também, deve, colocá-la assim, você até colocá-la assim. Até colocá-la assim, né? Exato, porque aí você ajuda a tirar esse pelinho do olho, quem quer deixar com a pelagem longa, né? É... Agora, as pessoas que compram um machinho e não gostam muito de amarrar, existem N-stoss aí que vão facilitar bastante. Agora, uma coisa importante também na escolha, é... que eu acho que é algo crucial, assim, para escolher um machinho. A dúvida é maior, né? É em relação ao temperamento. As pessoas me perguntam se tem uma diferença entre temperamento de um, se um é mais comportadinho do que o outro, se vai comprar uma fêmea e vai ser mais calminha. Mas, gente, isso é muito relativo, é de ninhada para ninhada, cada um tem sua personalidade. Eles são parecidos com filhos, né? Você pode ter três, quatro filhos, mas cada um vai ser diferente do outro. E o mesmo acontece com os filhos. Às vezes a gente tem um que é super agitado, é um machinho super... Naquela mesma ninhada tem um machinho muito calminho. E, às vezes, a gente só vai perceber isso depois dos dois meses, três meses. É... E o mesmo acontece para venda. Eu tenho uma cliente que uma vez me pediu uma fêmea porque ela queria fazer companhia com o machinho que comprou com a gente. Ela falou, olha, mas meu macho é muito calminho. Então, será que a fêmea vai vir mais agitada? E, numa semana seguinte, uma cliente já estava falando ao contrário. Olha, tem uma fêmea, ela é muito boazinha, eu queria um macho tão calminho quanto ela. Então, é... não tem como a gente saber, a gente prever. E também não diferencie isso pelo sexo. Ah, os machos são pênis, os machos são machos. Não tem como saber mesmo. Então, na verdade, é uma... Uma escolha muito particular, né? Eu, por exemplo, eu adoro os machos, acho até que os machos ficam mais imponentes. Por isso que, geralmente, em exposições, assim, de cães, eles utilizam muito os machos, né? Porque tem mais presença. Em outras raças, também, vocês vão perceber que os machos são mais esbelto, tem uma postura mais correta. Não sei se isso é uma questão até genética, para todas as raças. Mas, com os cheetos acontece isso um pouco. E já... Minha esposa já gosta das fêmeas. Porque é fácil de colocar laticínio também nelas e enfeitar. Mas o macho também é idade. É, o macho que a gente enfeite, mas os enfeites são diferentes, né? A gente coloca roupa e outra com gramáticos, laticínios e azuis. E, né? Ela deixa as fêmeas ir com o cara bem de inquérito. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Como vocês perceberam, é uma escolha, assim, muito pessoal, né? É... Eu acho que é bem particular mesmo, como a gente estava falando, né? Mas aí... Eu tenho certeza que vocês vão amar. Se não macham o fêmeas, vocês vão se apaixonar. E se vocês forem uns loucos, assim, com a gente, vocês vão querer isso pro resto da vida. É... Tem cliente aí que já tem 4, né? 5. Acho que ela quer mais 1. É... Mas... Aproveitando, falando nisso, já vou aproveitar esse gancho pra dizer se vocês quiserem adquirir um filhote, entre em contato pelo WhatsApp. A gente sempre deixa o WhatsApp no vídeo. Esse aqui que eu estou segurando na mão ainda está disponível. Então dê uma olhada pra ver se o vídeo é atual. É... Ou então entre em contato conosco, porque a gente vai mostrar pra vocês pelo WhatsApp os cãezinhos que estão disponíveis, tá? É... No momento, desses que estão aqui, só essezinho mesmo, né? É... Que está disponível pra... Já está pré-entrega. É... Mas é isso aí. Espero que tenham gostado. Gente, vai lá, por favor. Ajuda a gente. Compartilha aí. Segue a gente nas redes sociais, Facebook, página, Instagram, tá bom? Então um beijão, que aí vocês ajudam bastante pra gente a fazer no próximo vídeo. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau.